Opa, chegamos a segunda-feira, seis de novembro de dois mil e vinte e três, começando oficialmente para muitos o mês de novembro, né, depois de um feriadão. Seja bem-vindo à sua segunda-feira e tenha análise de notícias internacionais. Na edição de hoje, Israel não vai concordar com o cessar-fogo, diz Benjamin Netanyahu. É o assunto desta segunda-feira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Israel não vai concordar com o cessar-fogo ou o cessar da luta contra o Hamas após o ataque terrorista feito pelo grupo no dia 7 de outubro. Netanyahu disse ainda que mesmo as guerras mais justas têm vítimas civis não intencionais. Em seu discurso, Netanyahu afirmou que o grupo terrorista Hamas está usando civis como escudos e que vão usar as perdas civis para culpar Israel. Netanyahu afirmou que o Hamas usa os porões dos hospitais em Gaza para espalhar as suas redes de terror e que o grupo tem depósitos de armas e rouba combustível. O primeiro-ministro de Israel disse também que são mais de 200 reféns, incluindo crianças, e que todos os países civilizados deveriam estar ao lado de Israel para exigir que estes reféns sejam libertados. Ao dizer que o país não iria aceitar um cessar-fogo, Benjamin Netanyahu fez comparações com dois momentos históricos dos Estados Unidos. O primeiro, o ataque à base de Pearl Harbor, em 1941, e o ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Netanyahu, então, afirmou que, assim como os Estados Unidos, não vai aceitar um cessar-fogo, né? As duas situações apontadas, ele compara e diz, Israel não vai aceitar cessar-fogo agora. E a questão é o seguinte, esta demora, em especial aqui do Brasil, e por consequência da ONU, em reconhecer o Hamas como um grupo terrorista, em reconhecer que o Hamas utiliza do palestino, que muitos estão dizendo, ah, estamos aqui pela Palestina, é pelos palestinos, enfim, esse discurso, dependendo da boca de quem sai, vem recheado de hipocrisia, porque nós sabemos que o Hamas utiliza do palestino como escudo, como a matéria apontou. Porões de hospitais, de escolas, igrejas, prédios residenciais, esses espaços, aparentemente inofensivos, abrigam em seus porões uma grande estrutura do Hamas. Identificada essa estrutura por Israel, Israel avisa os palestinos que ali estão, seja na escola, seja no hospital, no prédio residencial, evacua-se a área e joga-se uma bomba sobre este ponto. Por quê? O Hamas utiliza o palestino como escudo humano. Só que enquanto a ONU, Brasil e outros países não admitirem o que de fato está acontecendo, nós vamos ver uma escalada da violência, nós vamos ver a morte de civis, não intencional a morte, promovida pelos ataques, e mais, nós começamos a ver pelo mundo cenas que não queríamos ver. Eu não era vivo na Segunda Guerra, tenho informações sobre o Holocausto, todas as informações sobre o Holocausto estão à disposição de todos, nos livros de história, aí na internet, e aparentemente vivemos um outro ciclo, bastante preocupante, diante do que aconteceu no Cadeguistão e também diante do que vem acontecendo na Turquia, onde estabelecimentos comerciais já tem placas fixadas, na França também, onde não são aceitos judeus. Precisava chegar a esse ponto, está faltando o posicionamento de lideranças que podem ajudar, podem contribuir para a mudança do fim dessa história. Bom, a gente vai para mais uma dica de Daniel Toledo, vamos falar hoje sobre 6 mil vistos cancelados, onde? Nos Estados Unidos, por conta desta guerra que nós acabamos de comentar, 6 mil vistos cancelados. É a dica de hoje com Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados. A dica está aqui, e por aqui eu volto amanhã. Até lá. E aí E aí E aí Obrigado.